E aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Aqui estou eu mais uma vez, PH, e hoje o Tu Já Viu apresenta pra vocês Le Chevalier, Arquivos Secretos, volume 1, da VEC, editora de autoria de André Zancchi Cordenonce, autor gaúcho de fantasia e aventura, e Fred Rubin. O Fred Rubin que é ilustrador, quadrimista, é músico gaúcho que fez os desenhos da graphic novel O Coração do Cão Negro, o primeiro volume da série Contos do Cão Negro, do autor gaúcho César Alcázar. E o que eu posso dizer desse quadrinho é que ele é simplesmente espetacular e vai te surpreender. Olha, ele mistura ficção e fatos históricos numa França steampunk do século XIX e que lidera a corrida pela Revolução Industrial. Numa obra steampunk, você fala de um passado que realmente existiu, mas adiciona a ele uma tecnologia avançada para a época em que se passa a trama. Mas tudo dentro da ciência, hein? É como se a história tivesse tomado um rumo diferente com a existência de certos avanços que só foram aparecer anos depois. Então, fica uma coisa meio futurista, retrô, muito, muito legal. Nesse universo, o espião Le Chevalier é o principal agente do Bureau Central de Inteligência e Operações, uma organização que é uma verdadeira defensora da França. E Persa é o seu fiel e desbocado ajudante. Nas duas histórias da HQ cheias de espionagem e muita aventura, ingredientes que têm sido deixados de lado nos quadrinhos nos últimos tempos, a dupla terá que capturar um serial killer e desmantelar uma ameaçadora conspiração na Europa. Uma das coisas bem legais desse quadrinho é que ele tem um glossário no final em que você vai aprender muito sobre figuras e fatos históricos que são citados no texto. E, além de tudo, é um divertimento instrutivo. Imagina a quantidade de pesquisas que tiveram que ser feitas para fazer esse roteiro super detalhado. Estão lá, por exemplo, As Catacumbas de Paris, a ópera O Holandês Voador, de Richard Wagner, Jean-Eugène Robert Houdin, um mágico ilusionista francês que é considerado o pai do ilusionismo moderno e muito mais. E o traço do Fred Rubin é tudo de bom, dando vida espetacularmente a Le Chevalier, bebendo na fonte, é claro, de mestres como Mike Minhola, Frank Miller e Dave Gibbons. Vale a pena conferir Le Chevalier, saindo da gráfica, indo direto para as melhores livrarias do Brasil. É aí que você poderá comprar também pela loja da AVEC, www.avecstore.com.br. Valeu? Até a próxima edição do Tu Já Viu Apresenta! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho